Olá pessoal, eu sou o Carlos. Eu sou a Sirlene. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Bugigão. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro. E há uma semana nós colocamos esse vídeo, dá uma olhadinha aqui em cima, e nós fomos lá no Morro do Camelo, em Analandia. E a gente alertou. Olha essas imagens. Gente, você sabe que o correto, SIR, era a gente estar de capacete, né? Porque olha só, você percebe bastante pedra solta, né? A exemplo do que a gente falou lá no vídeo do Morro do Facão, lembra, SIR? Quem não viu, dá uma olhadinha aqui em cima, tem o cardzinho. O arenito, ele se desprende fácil, né? Todas essas pedras que vocês estão vendo no chão, soltaram daqui do paredão. Então o risco da gente estar aqui sem um capacete, sem um equipamento de segurança é grande. Olha só como a pedra desprende fácil, ó. Tá vendo, ó? Ó, ó, ó. Vocês repararam que a gente alertou que as pedras, elas se soltam fácil, elas estavam fissuradas, que o peso da gente pode desestruturar a pedra e fazer com que ela role? Pois bem, recebemos uma ligação que rolou uma pedra lá do Morro do Camelo, exatamente de onde a gente estava. A gente está indo para lá, vamos ver se a pedra ainda se encontra lá, para registrar para vocês. O perigo existe? Existe. Como eu falei, a pedra pode rolar hoje, pode rolar daqui a 10 mil, daqui a 1 milhão de anos. É, a força da natureza a gente nunca sabe, né? É, rolou hoje e a gente vai mostrar para vocês. Bora lá? É isso aí, vem com a gente. Bora lá. Lembrando que nós temos uma semana de chuva. É, tem chovido, não tem chovido forte, mas tem chovido constantemente, né? É, tem chovido, não tem chovido constantemente. Bom, pessoal, como vocês estão observando, já tem um trator para fazer a retirada da pedra. Na semana nós vamos fazer um vídeo, aí falamos que essa pedra ia rolar. Como aqui é uma estrada, né, de bastante, é uma estrada rural, né? Então, assim, tem moradores, tem também dá acesso à cidade de São Carlos, por aqui, né, vem? É, isso aí. E aqui o trator já está removendo a pedra, ó, já foi removida. É, já está aqui. É? Vocês lembram que a gente tinha mostrado, né, essa semana, nós estamos lá em cima e falamos que ela podia rolar com a pedra. É, não sabemos qual foi a pedra, porém... Olha o tamanho dela aqui, ó. Né, ó? O trator está fazendo um trabalho aqui de... Ah, graças a Deus, não tem vídeo, mas... Não, olha o tamanho da pedra, gente. São duas, ó, tem essa aqui e tem uma de baixo dela. Ela rolou por aqui, ó. Mostra ali. Olha lá, ó. E ela veio de lá de cima, lá. Olha lá o buraco que tem aqui. Lá da corcova, olha o tamanho dela. Lá em cima tem uma outra, lá, ó, parada, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela se soltou também. Só que é que ela parou no meio do caminho, ó. Né? E lá em cima tá a corcova. Olha, daqui dá pra ver o pedaço lá de onde ela se soltou, ó. Dá pra ver? Dá. Ela se soltou de lá. Lá, ó. Eu vou dar um zoom pra vocês. Ela se soltou exatamente dessa ponta aqui, ó. É isso aí, gente. Aí ela dá pra ver o clarão. É, aqui dá pra ver o clarão aqui, ó, pra onde ela rodou, ó. Tá vendo? A gente tava conversando com o pessoal que tá trabalhando aqui. Eles acharam melhor fazer um buraco e enterrar a pedra do que tentar tirar ela, porque ela é muito pesada. Não tem noção do tamanho nem do peso. Aliás, o tamanho a gente tem uma noção, mas do peso. Olha aqui, galera, ó. E a pedra faz o caminho dela, ó. Ela rolou, ela veio fazendo o caminho, vai tirando tudo. Pra você ver a força da pedra e da natureza como é. Certo? Ó. Aqui a gente tem uma noção do tamanho mais ou menos dela. É muito grande. É bem grande a pedra, gente, ó. Aí ela vai ficar aqui no buraco. Tá vendo, ó? Já tem uma lá embaixo, que eu não sei se ela estava ou se é da mesma. Mas, ela é bem grande. Vamos lá. O Carlos vai falar com o rapaz ali, pra explicar certinho. É, eu tô aqui com o Fernando, ele é da prefeitura, né? Sim. E eu queria que você contasse pra gente, Fernando. É comum esse tipo de ocorrência, de soltar pedra aqui do morro? Com que frequência? O senhor trabalha quanto tempo na prefeitura, já? Vai fazer 16 anos. E nesses 16 anos o senhor já fez muito esse tipo de serviço, de retirar pedra, sim? Não, por incrível que pareça, não. E assim, a pedra maior é a primeira vez que cai. E a pedra menor, o senhor vai soltar bem. Mas não é tanto também, não. Mas, de vez em quando, tira. Solta, né? É um lugar meio arriscado, né? É arriscado. É o que a gente explica pras pessoas, né? Essas pedras, elas podem soltar a qualquer momento. Pode ser agora, como foi, pode ser daqui a 10 mil anos, né? A gente não tem uma previsão. Você viu como tem pedra solta lá? Muita. Tem uma lá que é um perigo. Exatamente. Nós mostramos, semana passada a gente esteve lá, né? Conseguiu pegá-la lá em cima? Pegamos lá em cima. Ela tá solta, aquela tá perigosa. E essa pedra aqui, a gente tava lá e a gente tinha alertado que essa pedra ia soltar, né? Então, assim, é mostrando que realmente não é invenção nossa. As coisas acontecem, né? E tá aqui o Sr. Fernando que é a prova viva disso. É ele que tá guardando essa pedra, aterrando. E ela não parece o tamanho que ela tinha, assim, gravando. Talvez não vai perceber o tamanho que ela serve. Não aparenta. É, não tem muita noção do tamanho. Você compula mais ou menos o peso dessa pedra, hein? Umas 30 toneladas? Ah, umas 20 toneladas por aí, né? E vê, Sérgio, eu vou subir aqui em cima só pra vocês terem uma noção. Ó, e o manhou aqui? Pega mais de longe, pro pessoal ter a noção do tamanho da pedra. Espero que não role mais nenhuma. Deixa eu pegar aqui. Não vai rolar, ó. O maior que eu tiver aqui embaixo, não role, né? Não vai. Olha o tamanho da pedra. Olha só. Olha só o tamanho. Vocês estão vendo? O Carlos lá em cima. E o Sr. Fernando ali embaixo, ó. Tá vendo? Pra vocês terem uma noção. O tamanho, mais ou menos, tem uma base do tamanho da pedra. É muito grande. Tirar essa pedra aqui, porque a gente cavou debaixo dela e foi rolando. Porque, às vezes, a gente vai pensar, mas uma máquina puxou não é tão pesada assim. Mas é que a gente usou. Vamos falar assim, a técnica de cavar por baixo dela pra ela deitar. Porque movimentar é impossível. Se não é a técnica, não é o conhecimento do Fernando, essa pedra fica aqui. Provavelmente tem que explodir ela com dinamite pra poder quebrar em pedaços menores. É não, porque duas máquinas não conseguem nem movimentar ela. É que a gente foi cavando por baixo e ela caiu dentro da vala. É isso aí. Ó, tem uma pedra lá na ponta, que é a próxima que vai rolar, gente. Deus ajude que leve muito tempo. E ela tá um pouco alta, vamos tentar fazer um serviço melhor aqui pra baixar mais ela ainda. Vai ficar um calombo aí na estrada, né? É, pra não ficar. Vamos ver se a gente consegue. É isso aí. Agradeço as explicações do senhor. Vai ser muito útil pra pessoal que assiste o nosso canal, né? Pessoal que gosta de assistir a aventura. Tá sempre procurando um guia. É o que a gente fala. Procura um guia. Evita lugares assim de risco, igual os morros. Época de chuva, choveu forte, choveu continuamente. Evita isso. Mas a melhor coisa é sempre procurar um guia local. O guia vai saber se hoje você pode ir lá, que horas você pode ir lá. Tem horário por causa de vento, tudo isso. As pessoas gostam muito de chegar nas beiradas, né? A gente vê muita foto na internet, porque as pessoas chegam lá na beiradinha da pedra pra tirar foto. E a gente vê muito acidente por conta de inexperiência. Até mesmo nós estamos falando dessa pedra aqui embaixo. Esquecemos, agora que você falou, dessa pedra lá em cima. Pessoal que chega na beirada dela, imagina ser na ponta de uma pedra dessa e ela dela. Que já tá solta, né? E pode não parecer isso. A gente alerta também. Eu, por exemplo, peso 100 quilos. Se essa pedra tá equilibrada lá e eu subo em cima dela, o meu peso é suficiente pra você equilibrar ela e soltar ela. Beleza, senhor Fernando? Beleza. Agradeço pela informação, bom serviço. Muito obrigada, viu? Pra que não tenha nenhum tipo de acidente com vocês. É um prazer. Ok? Obrigado, viu? Obrigada. E esse é o perigo, gente. Uma pedra dessa deve pesar algumas toneladas. Eu acho que agora a gente tem que sair daqui. É melhor a gente sair daqui. Vamos lá deixar os meninos fazerem o trabalho deles. É isso aí. A prefeitura já disponibilizou a maquinária pra poder... A gente tem que ir lá e arrumar. E é uma região... A exemplo da que a gente tava lá em cima... Não era bom a gente tá aqui agora, né? Gente, são fatalidades da natureza, né? É. Ainda bem não ocorreu nenhum acidente. É, ninguém se machucou, não atingiu ninguém, né? Não. E é isso aí. Estamos aqui registrando. É isso aí. Projeto do Gigão na área. É, é isso aí, gente. Tá, isso pode acontecer rápido, não sei. Isso pode ter acontecido ontem à noite. Isso pode ter acontecido há 10 mil anos atrás. Há um milhão de anos atrás. A gente não sabe. Vocês percebem aqui, ó. Já soltou um pedaço da laja, ó. E ela apoiou no chão, né? Então, vamos pra cima. Olha só. A gente dá a sensação estranha essa de baixo de uma laja, assim. Né? Porque é uma coisa que se soltar não dá tempo de piar. Pessoal, então vocês viram aí. A gente conversou com o Fernando, né? Ele é o tratorista aí da prefeitura que tá fazendo o serviço ali da remoção da pedra. A pedra é muito grande. Ela só conseguiu ser removida porque eles cavaram debaixo dela com o trator e a pedra rolou dentro desse buraco. Agora eles vão aterrar, né? É. Como ele falou, é comum? Não é muito comum soltar uma pedra, graças a Deus. Mas solta, né? Mas solta. A gente tem visto vários acidentes com isso. E tivemos o privilégio de estar aqui. Sabe-se lá quantos mil ou milhões de anos essas pedras estão ali. E tivemos o privilégio de estar aqui no momento certo que essa pedra rolou, né? Ela rolou agora pela manhã. O perueiro da escola tinha passado já pelo local pra ir buscar as crianças na escola. E quando ele tava retornando a pedra estava na estrada. Então foi a rolagem agora pela manhã. Ok? Reforçando, então. Se você for pra um lugar assim, o que tem que fazer? Procure um guia. Um guia local. É, local. Não é porque você manja muito. Cara, nossa, eu manjo muito de rapel. Você não pode chegar num local e sair fazendo rapel sem conhecer aquele local específico. É isso. Então procura uma pessoa local que conheça, que manja, tá? Ah, eu vou pagar 20, 30, 50, 100 reais só pra subir, só pra descer, só pra escalar. Não, você tá pagando a segurança da sua vida. Sim, com certeza. Aquela pessoa entende daquele local. E se ela entende daquele local, confia no que ela vai falar pra você. Beleza? É isso aí. Então quem gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos. Se inscreve, não é inscrito no canal? É, eu... Tá perdendo, se inscreve no nosso canal. Aciona as notificações. A hora que vocês clicarem lá no sininho, né? Clica nele e marca como todas. Assim você vai receber todas as notificações dos nossos vídeos. Beleza? É isso aí. E vem com a gente pra próxima aventura. Tchau! Tchau!